Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom? Estou com um negócio tanto quanto, digamos, complicado de explicar, mas ao mesmo tempo eu queria ver isso aqui junto com vocês. O Mark Plyer, que é já um dos canais enormes da plataforma, pô, pelo amor de Deus, o cara é uma lenda, né? O cara foi praticamente que bateu o prego de trazer Five Nights at Freddy's, né? E trouxe, e o cara é o rei do bagulho, e muita gente conhece ele pra caramba, eu mesmo gosto muito dele, me inspiro bastante. Ele trouxe um negócio, que é um vídeo chamado YouTube, é, tipo, delete esse conteúdo, corte esse conteúdo aqui. E aí eu tô tipo assim, é um negócio de jogo, é um jogo. Porque a gente vai ter que fazer escolhas durante o negócio, mas isso tá no canal dele, o que é o mais impressionante. Então, é brincando com aquele negócio de você selecionar caminhos e tudo mais? Então eu vou dar uma olhada nisso aqui, e eu não sei se tem legenda, eu acredito que não. Não, não tem, infelizmente. Talvez eu precise traduzir, eu traduzo na hora. Mas, pessoas, vamos dar uma olhada nisso aqui juntos. Antes de nós irmos, deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino. Vocês não perdem nada, gostando aqui, são dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Vamos lá, povo, vamos ver isso aqui, por favor. Youtube, delete esse conteúdo, é o nome do vídeo. 3, 2, 1, foi. Tá, o que o Mark Player tá aprontando? Eu não sei, não sei mesmo. Game on presents. Game on presents. Game on intermission break party fun time. Eu espero que você tenha gostado dessa incrível inteligência, é, coisa interativa e tal. Você acha que você precisa de uma pausa? Você acha que você não quer, sabe? Você não sente o peso do mundo nas suas costas? Você sente que tudo que você faz nada bastante? Você sente a necessidade de desaparecer e não falar com ninguém, como se tudo fosse fútil e nada? Nossa. Pega Jacksepticeye, por exemplo. Fez, sabe sinais de... Que isso? Ah, tá, ele é o sentimento clássico de burn con kindness. Muito comum nesses youtubers. Quer saber como identificar com Jacksepticeye e está mais desse jeito? Tá, A ou B. Escolha sabiamente. Ah. Oi, aqui, ó, as escolhas. A gente vai aguardar as suas escolhas. Tá, A ou B. Escolha errado, vou dizer o que pode acontecer. Caramba, véi. Pera aí, eu vou... Tá, eu sei que... Boa sorte, eu vou escolher B. Eu queria vir até o final do vídeo. Tá, vamos baber. Tá falando de... De estresse, de você estar sentindo um queimado, sabe, burnout. Você é um sentimento de burnout e tal. É, tome burn in, que vai recuperar a sua energia. É. São instantâneos e bom pra você. Que isso. Que isso. O que é isso que nós... Hã? Obrigado por ter sido parte do seu agência. Depois desse ad, você quer que esse produto vá para o seu mercado local? Aí vai ter mais vídeo. Sim ou não... Eita! Sim ou não? Ai, meu Deus, minha vaida! Ahn... Meu Deus, ali no fundo do socorro! Caramba, Mark Plyer, o que você está aprontando, meu Deus do céu? Cara, legal essas coisas aqui! Legal pra caramba! Tá, eu vou ver até o final do vídeo, mas eu estou pensando. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ahn... Não quero. Ah, pode ser que a gente goste do burning, mas não não use muito. Muito burning pode causar efeitos colaterais. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que isso? Se você tomar muito esse burning, sua serotonina e endorfina vai aumentar e tal. E vai te deixar tremendo. Você não vai sentir dor e tal. Nossa, mas vai quebrar os músculos da sua cara. E aí vai tirar todos os músculos da sua cara. Se você beber em moderação, você não vai sentir... Você pode falar qual dessas duas aí tomou mais do bagulho? Caramba, Mark Plyer, o que você está aprontando? Caramba, Mark Plyer. A gente está gravando tudo. Caramba, o que que é isso? Meu Deus. Tá, eu sei que é a B. Ai meu Deus do céu, vai. Caramba, o trabalho que deve ter dado para fazer tudo isso aqui. Tá, é um negócio de emergência. Ah, tá... O negócio da realidade está quebrando. Não entre em contato com ninguém. Não vale para janelas, câmeras ou espelhos. É para você não entre em contato com... Oi... Não abra porta para ninguém que talvez você conheça e tal. São entidades de multiversos e coisas... Hã? Você vai ver 20 segundos para ver uma imagem de alguém que viajou para o multiversos. Ha! É o Bet-Pet, logo quem, né? O homem da teoria ruim. Tá, está falando para a gente ver as duplicadas e o que que pode ser de errado. Qual Bet-Pet pertence ao seu universo? Putz, não sei, hein? Caramba... Qual Bet-Pet é o do seu universo? Caraca, brother! Caraca, brother! Tá, eu estou indo... Eu estou tentando ir para o certo! Ai! É perigoso continuar. Entendi, né? Vambora, velho. Que da hora, velho! Ahn... Se uma pessoa que você ama foi hospitalizada ou morreu por se encher de burning... Ah, os caras estão escondendo os efeitos da burning e tal, desse negócio aí. Tá, o negócio, se você beber pode dar câncer e tal. Caramba, que bagulho de louco que ele criou, velho! Você conhece alguém que morreu... Ligue pra quê? Sai e tal. É o nome de outro Youtuber. Ah, é, é, é... Propaganda de advogado. Olha ele aí! Olha o homem aí! He! Que da hora, velho! O Mcfly é muito louco! Call today to get the compensation you deserve! Or you can call us. It is vastly superior to the downtown location. You should give us a call. I promise, we will answer. Tá, falou pra ligar pra North Park ou Downtown. Eu não sei o que está acontecendo! Ele tá esperando. Caramba, que louco! Quero ver se vai acontecer alguma coisa. Eu vou... É... North Park é uma nova localização. Vou ligar pra Downtown. Caramba, que bagulho de louco! Ah, mensagem de propaganda. Dos nossos patrocinadores. Que isso, Jesus Cristo misericordioso. O que está acontecendo? Você já viu essa pessoa? Se você viu essa pessoa, você está em perigo pra caramba. Se você não viu você. Pense cuidado. Se você não viu essa pessoa. Se você não viu essa pessoa, você trancou sua porta. Sim ou não? Ah, não é possível. Tem mais ainda? Caramba, velho. Que bagulho de louco. Sim, eu tra... Tá... Eu tra... Caramba, Mark Plark. O que você aprontou, velho? Que bagulho de louco isso aqui. Tá... Tá... Eu vou no sim. Vou no sim. Estou vendo isso acontecer... O homem ficou louco, gente. Meu Deus, bugou tudo. Espera aí que bugou tudo. Caramba, o bagulho está quebrando... O bagulho está quebrando o meu canal. Está quebrando o meu YouTube. O que está acontecendo? Algo... Algo está... Algo está muito bom. Obrigado por ter participado do Game On. Ai, ai... Não queremos que você espere tanto que você quer voltar para a nossa... Pegue um gelado burning... E experimente os seus gamers favoritos e tal. Caramba, velho. De volta ao seu programa favorito. Final bom! Hahahaha! Hahahaha! Filão bom! Aham! Ai, meu Deus do céu, cara. Que que é isso, velho? Cara, pô, que bagulho de louco! Que bagulho de louco! Que bagulho de louco! Que bagulho de louco, velho! Pô, que da hora! Cara, imagina... Nossa, que trabalho deve ter me dado para fazer isso aqui, cara. Caramba, que muito louco! Que muito louco! Ai, meu Deus do céu! Pô, e o mais da hora é que agora tem as outras escolhas. Estou curioso para ver o que elas fazem, o que aparece também. Tá, mas o mais da hora é que cada um pode pegar um bagulho diferente. Então eu vou deixar o vídeo assim. Eu sei que está em inglês, talvez a galera não deve ter entendido tudo, né? Mas eu sei que é também uma crítica a... Onde que eu estou entendendo? Ao burnout, né? Caso vocês não saibam, é aquele negócio do tipo assim... É uma crise para você trabalhar demais. Você fica tão estressado, você fica tão, sabe, aflito, angustiado, ansioso... Porque as coisas não estão dando certo, porque você tem que compensar com mais trabalho, aquela coisa toda. É tipo espremer a pessoa até o limite dela. Eu já tive isso e sinto que estou tendo de novo. Mas eu estou tentando me controlar. Eu estou tentando me controlar, tentando, sabe, ficar bem. Porque o YouTube dá umas forçadas assim, infelizmente, né? A gente sabe que não é fácil. Mas a gente está aqui, principalmente por vocês, né? Que assistem, que estão aqui toda hora. Caramba, que da hora, velho! Uma boa crítica, uma boa crítica. Enfim, pessoas, muito obrigado por terem assistido. Link do vídeo original para vocês irem e depois se divertirem com o resto, está aqui na descrição. Obrigado, gente! Deixem o gostei, inscrevam no canal e ativem o sino. Não precisa perder nada acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas. Tudo sempre. Me despejo de vocês e até a próxima.